Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje eu quero estar compartilhando com vocês um pouquinho a respeito dessa lindeza aqui, que é a hipoestis, ou conhecida como planta confete. Eu tenho duas, tenho essa daqui, que ela cresceu bem, eu ganhei da vizinha, eu mostrei aqui também no canal para vocês o dia que eu ganhei, estava bem pequenininha, já consegui fazer duas mudas dela, quero compartilhar com vocês os meus cuidados e também quero compartilhar com vocês como fazer mudas, né? E a outra que eu tenho também, que está bem lindinha, só que deu uma estilada, daí eu fui e dei uma podada nela e ela está voltando novamente. Então, simbora lá para mais um vídeo aqui no canal. Olha pessoal, vou mostrar aqui para vocês de longe, que ela está bem grande já. Olha isso. Cresceu bem, quem viu o vídeo mostrando, né? Aí ela estava bem pequena, né? Que a vizinha ela me deu, pessoal, porque ela não estava conseguindo cuidar, né? Ela falou que a planta não gostou de lá, não sei, alguma coisa assim. E aí ela falou, leva para você cuidar. Aí eu vou até fazer outra mudinha para... Vou dar uma mudinha para ela, né? E é uma planta bem facinho de cuidar, é uma planta de meia sombra. Se você colocar ela no sol pleno, ela acaba ficando bem feia, tá? E a gente tem que estar regando sempre. Não pode deixar encharcar, que acaba apodrecendo. Mas tem que estar deixando o substrato sempre úmido. Olha, gente, é lindo demais, né? Fala isso, não é uma perfeição isso aqui da natureza. Descobri também que tem um nome popular como face sardenta. Olha isso. Em homenagem a nós. Eu sou sardenta, né, gente? Então, em nossa homenagem, olha. Mas é uma lindeza. Aí quebrou um galho aqui. E eu vou fazer duas mudas dele, ó. Acabou de quebrar o galho. Aí dá para fazer duas mudinhas aqui, tá? Eu vou mostrar a outra que tem outra cor agora. Então, pessoal. Essa daqui, ela cresceu bem. Aí cresceu bem estiolada também. Eu fui fazer a poda dela. Aí eu estava molhando muito por conta da chuva. Acabou ela ficando bem feinha. Aí eu podei ela. E aí veio, ó, novas folhas. Tá voltando de novo. Aí aqui dos lados, ó, é uns brotinhos dela mesmo. Tá nascendo, tá vendo? E agora vamos aguardar que ela fica bem bonita. Ela dá uma flor bem delicadinha. Eu vou deixar a foto aí para vocês verem como que é a flor dela. E ela é uma lindeza, né? Eu já tive dela também, de uma outra cor. Uma cor de um vinho. Bem bonita também. Elas são plantas que não duram assim muito, muito tempo, né? Pessoal, eu tirei o galho aqui de baixo, ó. Sempre de baixo eu tiro, né? Aí, ela dá para fazer, ó, duas mudinhas. Aí você sempre tira, ó, essas folhas aqui, né? E deixa umas duas folhas para dar força para a planta crescer. Dá pena, né? Porque é tão linda, olha isso. Muito, muito linda. Eu vou colocar no vazinho, aí eu já venho mostrar aqui para vocês. Pronto, pessoal. Fiz mais mudinhas, ó. Eu não tirei todas as folhas, não. Mas eu cortei ela um pouquinho na metade, ó. Que aí ajuda a planta a fazer a fotossíntese, né? E dar força para as outras para poder desenvolver bem. Tá bom? Dá super certo. Aí aqui tem a que acabou quebrando, né? E as duas pequenas que já estavam aí. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Comenta aí se você tem essa planta. Vale super a pena ter ela, que ela é muito linda, né, gente? Muito, muito linda. Aqui, junto com essa, eu plantei junto para enraizar. É tipo uma 11 horas ela. Ela dá uma flor bem bonitinha, essas aqui, gente. Que eu ganhei a muda. Aí eu coloquei ela aqui para ela poder enraizar. Depois eu vou tirar ela. A gente vai ganhando muda e a gente vai distribuindo nos vasos, né? Para depois fazer o vaso deles. Mas é assim mesmo. Então, pessoal, muito obrigada por ter chegado até aqui. Espero que ajude. E até o próximo vídeo. Tchau!